E acabando o evento do taco, como vocês podem ver, já lotou tudo para o início da queima de fogos, o Hanabi. E como todos os festivais do Japão, há várias barraquinhas de bebidas e comidas tradicionais, antes de começar a fabulosa queima de fogos. E começa a maravilhosa queima de fogos. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?